Da início, a nossa unidade 3, que está no volume 2 do nosso livro. Então, a composição da matéria, né? A classificação dos materiais. A maior parte da matéria, à nossa volta, é constituída por uma mistura de componentes, também conhecida como substâncias. Matéria, gente, o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Exemplo, a água da chuva é formada, além da água, pelas substâncias presentes no ato atmosférico, como gás carbônico, nitrogênio, oxigênio, entre outros. Então, a gente diz que a água da chuva é o quê? Uma mistura de substâncias. Quando duas ou mais substâncias estão reunidas, dizemos que há uma mistura. Todas as substâncias, elas são formadas por elementos químicos, incluindo os componentes do nosso organismo. Eu botei um exemplo aqui do popai. O popai, ele se alimenta aí de espinafre, para ficar forte. E o que tem aí no espinafre que o popai come, que ele fica forte? O ferro. Então, o ferro é um elemento químico que está presente no espinafre, que também aqui está presente no nosso organismo. E nós temos vários outros elementos químicos, como o oxigênio, o cloro, o enxofre, o hidrogênio, o cromo, o sódio, o cálcio, o flúor, o manganês, o fósforo, o carbono, o magnésio, o cobalto, o potássio e o iodo. Todos esses elementos químicos aqui estão presentes no nosso organismo, né? Eles formam as substâncias presentes no nosso organismo. Então, para simbolizar os elementos químicos, a gente utiliza uma ou duas letras. Olha aqui, então nós temos aqui, utilizando uma letra, que é o oxigênio, o iodo, e nós temos duas letras, aqui o cloro, por exemplo, né? Então, essa combinação aqui de letras tem que ser o quê? É sempre assim, a primeira letra maiúscula e a segunda minúscula, né? Porque senão, forma aqui com essa molécula aqui, que é formada de dois elementos químicos. Aqui nós temos o carbono e nós temos o oxigênio. Então, o carbono... deixa eu pegar aqui a nossa canetinha para marcar aqui, ó. Nós temos um elemento químico e aqui nós temos dois oxigênios. Então, um carbono e dois oxigênios formam o gás carbônico, né? A molécula de gás carbônico. E você vê que ela é formada, ó, pelo carbono e pelo oxigênio, né? E se essa letra aqui tivesse minúscula, a gente ia dizer que era quem? O cobalto, que é o C e o O minúsculo. Então, por isso que a gente tem que representar o elemento químico aqui, quando tiver duas letras, a primeira maiúscula e a segunda minúscula, né? Porque senão vai formar aqui, ó, uma molécula, né? Que eu tenho dois elementos químicos, como a molécula da água também. Qual é a molécula da água? A molécula da água nós temos um hidrogênio, né? Aliás, nós temos dois hidrogênios e nós temos um oxigênio. Então, a gente formou aí a molécula da água, que é H2O. Vamos falar agora das misturas. As misturas, elas são classificadas em duas. Nós temos as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Vamos falar primeiro da mistura homogênea. Na mistura homogênea, quando duas ou mais substâncias estão reunidas e apresentam um único aspecto, uniforme, né? Ou seja, uma fase. Vamos ver aqui um exemplo. Aqui nós temos um bec, que é o copinho lá do laboratório. E nós temos aqui, nesse bec, nós temos a água e açúcar dissolvido. Então, eu botei a água aqui no copo, né? E botei o açúcar e mexi. Então, essa água dissolveu esse açúcar. Então, a água, gente, ela é considerada um solvente universal. Pois ela tem a capacidade de dissolver muito bem diversas substâncias. Além de materiais sólidos, como o açúcar e também o sal, ela dissolve materiais líquidos. Por exemplo, o álcool, né? Que é um material líquido. E materiais gasosos, como o gás oxigênio. Então, por isso que a gente diz que a água é um solvente universal. Voltando aqui para a nossa mistura. Na nossa mistura, nós temos duas substâncias, né? Eu tenho aqui, ó, uma, duas substâncias. E quantas fases eu tenho aqui? Eu apenas tenho uma fase. Porque eu só vejo uma fase aqui, ó. Só vejo a água. Então, por isso que eu digo que ela é uma mistura homogênea. Porque as substâncias se misturaram aqui, né? E se tornaram uma única fase. Então, eu digo que a mistura é homogênea. Então, eu tenho duas substâncias e uma única fase. Se eu botar o sal aqui, ó. Botei o sal. Acrescentei o sal na minha mistura. Agora, eu tenho o quê? Três componentes. Eu tenho a água, eu tenho o sal e eu tenho açúcar. E eu continuo com apenas uma única fase. Então, ela continua uma mistura homogênea. Agora, vamos para a mistura heterogênea. Na mistura heterogênea, quando duas ou mais substâncias estão reunidas e apresenta um aspecto não uniforme, né? Agora, o aspecto dela é não uniforme. Ou seja, ela vai ter mais de uma fase. Então, aí a gente vai ter uma mistura heterogênea. Vamos ver aí. Então, no nosso copinho aí, nós temos o óleo e nós temos a água. Você está vendo que o óleo aqui misturou. Aliás, não misturou com a água. Então, a gente vê quantas fases a gente está vendo aqui, ó. Estou vendo uma fase, duas fases. Então, se tem mais de uma fase, ela vai ser sempre mistura heterogênea. Então, eu tenho duas fases e tenho duas substâncias. A água e o óleo. Se eu acrescento aqui nessa água, vamos acrescentar aqui na água, o sal. Botei o sal na água. Agora, quantas substâncias eu tenho? Eu continuo, né? Agora eu tenho o sal, a água e o óleo. Mas eu continuo, ó, com duas fases. Eu tenho duas fases e agora eu tenho uma, duas, três substâncias. Se a gente acrescentar aqui, vamos acrescentar agora o nosso copinho. Acrescentei três pedrinhas de gelo aqui. Botei o gelo. Então, aqui agora eu estou vendo o quê? Três fases. Eu tenho aqui a fase do gelo, né? A fase do óleo e tenho também a fase da água. Então, agora eu tenho três fases. E as substâncias, gente? Tenho o sal, tenho a água, sem esquecer que eu tenho a água no estado líquido e a água no estado sólido. Então, é uma única substância. Só que ela está no estado líquido e no estado sólido. E vou ter também outra substância aqui, que é o óleo. Então, essa é uma mistura heterogênea. Muito bem. Essa foi a nossa aula sobre os componentes da matéria e sobre misturas. Até a próxima!